Até onde a vista alcança A tristeza se reteu A nossa esperança Avisou que já nasceu Que é por nós esperada Feito água, feito pão Feito vento pra jangada Feito chuva no sertão Trouxe junto a boa nova Trouxe o nome pela mão Bateu forte no meu peito E arregou meu coração É Garibaldi, Garibaldi que eu quero ser senhor É Garibaldi pra ser meu governador É Garibaldi que eu quero ser senhor É Garibaldi pra ser meu governador Quem já foi de prefeito, deputado e senador Tá provado de viver o prazer com o governador Tá voltando e tá com a gente Pra mudar a nossa sorte Vai fazer andar pra frente Nosso rei garantido É Garibaldi, Garibaldi que eu quero ser senhor É Garibaldi pra ser meu governador É Garibaldi, Garibaldi que eu quero ser senhor É Garibaldi, Garibaldi É Garibaldi pra ser meu governador